A gente, é muita informação na internet que você vai se preparando hoje em dia na minha época, na tua época, na tua época na nossa época eu não tinha tantas informações, a gente via mais que um conhecido veio, falou como que era e seja o que Deus quiser agora não, agora tem informações demais e tem muitas informações mentirosas também, tem como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim e a gente sempre procura que soa gostoso no ouvido a gente é atraído pelas pessoas que falam o que a gente quer ouvir então antes de falar sobre o seguro com a Ana quando o recém-chegado chega recém-chegado chega, óbvio que ele vai atrás de um carro eu falo que eu já fiz centenas de assessoria de eu levar a pessoa e geralmente eles falam não, eu tenho 5 mil eu tenho 10 mil, eu tenho o que for não vou passar disso aí ele chega lá no pátio e vê um carrão aquele carrão brilhando ele olha custa 15,990 a primeira coisa que ele fala mas no Brasil custava 100 mil, 990 eu quero esse e aí ele vai falar com os vendedores de carro como que vocês fazem por exemplo, o cara que chegou com com budget pra gastar 10 e agora ele quer 15 respeitar os mais antigos na América olha, Luciano olha, a gente encontra sempre como você mencionou a facilidade de se comprar um carro aqui ela é muito maior do que no Brasil os preços são muito mais mais atrativos e é muito menos custoso de você manter um veículo aqui aqui no Brasil você tem que se preocupar com IPVA tem que se preocupar com uma série de de custos que você vai ter com um veículo que aqui você não tem então não é nada mais justo do que quando o pessoal chega aqui na América e tem esse desejo de ver essas máquinas que estão estacionadas nos nossos pátios e que são muitas vezes carros que são muito distantes da realidade muitas vezes da maioria no Brasil porque o difícil não é comprar o carro lá no Brasil o difícil é você manter ele tanto que vem até com o pessoal recém-chegado vem com essa cultura brasileira que o carro é um bem é um carro às vezes eles cuidam mais do que a própria família ele cuida mais do carro do que da família então assim quando ele chega e tem essa oportunidade se depara com a situação nossa, eu tenho como comprar mesmo que ele vem com aquele budget já não, eu vou comprar um carro com esse valor muitas vezes ele acaba optando por um carro mais caro usando uma entrada menor onde ele vai conseguir salvar algum dinheiro ainda não precisando dispor de todo o valor que ele tinha como budget e dirigir o carro que vai se sentir confortável muitas vezes realizando um sonho muitas vezes querendo começar realmente com o pé direito aqui na América entendi agora a gente perguntou uma coisa para o Rodrigo rapidinho mas eu tenho uma parte dessa resposta também então fala Rodrigão é muito rápido assim eu costumo analisar e nós lá na nossa loja costumamos analisar primeiro o que o cara quer depois o que o cara necessita efetivamente na sequência o que ele pode para nós disponibilizarmos o que nós temos dentro daquele contexto obviamente que a facilidade aqui ela é assustadora a pessoa ela chega em uma hora ela sai com um carro novo um carro com um ano dois anos de uso um carro com 10 mil milhas um carro de 20 e 30 mil dólares tá então a gente analisa muito bem isso eu já perdi vendas por isso inclusive porque a pessoa ligou para mim manteve contato comigo desde o Brasil queria um carro econômico quatro cilindros um híbrido de preferência aquela coisa toda chegou na minha loja ficou encantada com um Mustang zero eu falei cara não vou te vender isso porque daqui um mês você vai voltar aqui você vai me dar dor de cabeça porque você quer para quê? para fazer aplicativo? está por fora então às vezes você entra numa rota de colisão que se você não tiver inteligência emocional e até mesmo uma venda ética você acaba perdendo o cliente não na hora porque ele vai comprar mas você vai perder na frente muito mais do que apenas uma venda algum comentário nisso? não, eu acho que essa é a venda correta essa é a venda correta porque a maioria das pessoas só pensa no hoje no aqui e no agora mas se a gente vê lá na frente igual você está falando você também tem a mesma filosofia é isso aí não adianta você querer comprar uma coisa que a gente sabe que não vai dar conta verdade que vai fazer uma prestação acabou de chegar aqui e não faz ideia que aí vai ter o aluguel vai ter isso aí pagar o cable vai ter que ir quando vê a pessoa está até aqui ele raspa a conta e aí quando vai ver o down payment do seguro ele já aperta era isso que eu ia falar era aperta às vezes o cara fala assim eu falo que eu já vi vocês muito mais do que eu tá, eu até aguento a parcela de 350 400 né, aguento aí é hora de ligar para a Ana Regina isso vai ligar para a IP lá do seguro e aí tem mais 150 200 em cima da parcela então o carro que era se for o Mustang é mais é um down de 300 400 dólares porque é primeiro seguro é primeiro seguro às vezes eles tem a carteira do Brasil o que não é problema para o seguro mas há uma sobretaxa que normalmente é em torno de 25% eu sei que eu tô pagando por causa da Patrícia e aí vem aqui eu tô pagando caríssimo no seguro muito baseado nisso que você que você passou né muitas vezes ele já tem alguma proposta de emprego alguma coisa ele já faz aquela aquela conta na cabeça eu vou ganhar 2 mil 2 mil e 400 dólares por mês eu aguento uma parcela de 500 dólares só que ele não trabalhou dois dias três dias numa semana que ele ficou doente já era o budget dele já e Luciano e mês que vem ele volta na loja e fala assim sabe aquele emprego que eu tinha começado eu não gostei e agora eu tô na obra eu preciso trocar esse carro por uma picape acontece muito mesmo preço que você vendeu ele quer que você compre então a venda ética por mais que você desmanche um sonho momentaneamente ela é muito mais efetiva e no futuro essa pessoa vai estar contigo sempre agora tem outra pergunta que eu quero fazer tem uma galera que tá chegando agora nesse mês em Orlando que tá ao vivo aqui com a gente e vai lá conhecer a loja pessoal vai atrás faz a correria para o ímpar é verdade agora que